Fala rapaziada, beleza? O Alphi aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui num vídeo Que meu, é muito rapidinho, é mais ou menos só um aviso pra vocês Que é o que galera? Bom, hoje dia 9, dia 10 e dia 12 O meu amigo Rezendivo, ele vai estar estreando o livro dele né Ele escreveu um livro, pra quem não sabe, se você mora debaixo de uma rocha Ele lançou um livro esses dias aí, chamado Dois Mundos, Um Herói né Eu não sabia desse projeto de livro, faz muito tempo, muito tempo, muito tempo E ele vai estrear o livro dele galera, lá na BGS, na Brasil Game Show Que é o evento que eu e ele vamos estar presentes né E eu vim aqui nesse vlog galera, convidar vocês pra aparecerem lá, pra ver ele mano Porque mano, eu tô muito orgulhoso dele velho Ele faz muito tempo que fala, mano eu quero lançar esse livro, eu quero lançar esse livro E mano, tudo que ele fala que ele vai fazer, ele faz, tá ligado? Ele consegue mano, então mano, eu como vocês... Aí lá, vê ele fazendo o livro dele, estreando aí né Ele vai viajar todas as capitais, provavelmente do Brasil mano Lançando o livro dele mano, muito fera Eu vou estar lá também com ele galera, tipo assim, o livro não é meu Mas eu vou estrear lá com ele, pra dar um apoio lá pra ele né, tudo mais Ajudar ele o que ele precisar lá Então, se você quer tirar foto comigo, com ele Eu vou estar lá na estante, acho que é da... eu não lembro do nome da livraria mano Mas mano, a gente vai estar lá, é a livraria mano, não lembro, caraca, não lembro Eu não lembro o nome, mas acho que é Saraiva, não lembro velho Desculpa se eu falar errado, mas ele falou no vídeo dele Eu vou deixar o vídeo na descrição pra vocês verem certinho Tudo que ele falou, beleza? Tudo que ele falou, aonde você pode comprar o livro, é super barato Mano, então eu recomendo pra caramba vocês comprarem o livro dele Ajudarem ele nesse livro aí, que mano, é um projeto muito bacana dele Quem sabe um dia eu não lance o meu livrinho Né, não é um sonho, é um sonho, eu tenho vários sonhos aí Nesse mundo artístico, tô brincando Então, vai lá galera, eu vou estar com ele, beleza? Então eu conto com vocês lá, apoiando ele aí, nesse negócio aí E mano, no dia da estreia galera, vocês FCs do Pedro aí Vamos tentar levantar a hashtag Hashtag dois mundos, um herói Pra ele ver que vocês são fortes mesmo, ele viajando, beleza? Então mano, manda pra todo mundo aí galera, que é nóis Hoje 9, 10 e 12, lá na livraria, beleza? Então é isso aí, um beijo pra vocês Não precisa dar like galera não, é só uma vez pra ajudar meu amigo mesmo Então, tamo junto galera Um beijo pra vocês, abraço e...